Guincho dobrável para transferência de acamados e deficientes físicos. Este equipamento serve para transferir pacientes acamados permanentes ou temporários. Foi desenvolvido especialmente para embarcar e desembarcar pacientes em carro de passeio. Totalmente dobrável e fácil de levar no porta-malas do veículo. Fabricado totalmente em aço carbono, com pintura epóxi eletrostática. Rodas industriais que suportam 400 kg cada. Rodas traseiras com travas acionadas por pedal. Suporte em Y com estrutura tubular em aço carbono, com espera central para engate na haste de levante, com três opções para o centro de gravidade. O selete suporta 130 kg, feito em fibras de nylon, com propriedades antimofo e antiodor. Superhigiênico e de secagem rápida, com um design que permite a colocação em pacientes sentados. Pistão hidráulico que suporta 2 toneladas, com dois estágios de altura para adaptar-se a todos os tipos de cama.